Olá meninas, hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante, inusitada É da Iane Silva e ela fez uma pergunta Eu fui dar umas dicas de rejuvenescimento e lá dentro que ela fez uma pergunta bem interessante E eu vou responder, então fiquem aí Meninas, a Iane Silva perguntou se passar banha de porco no rosto Ajuda a rejuvenescer O que é que vocês acham? Primeiro eu vou explicar uma coisa Quando a gente passa um lipídio, um sebo no rosto, um creme Algum produto que realmente vai dar umectação no rosto Quanto mais semelhante a nossa estrutura da nossa pele Mais absorção, mais hidratação, mais resultado Então já estou dando uma dica aí Então, pomada, por exemplo, ela absorve mais do que gel Porque o gel, ele não é tão semelhante na estrutura química dele Do que uma pomada que ela vem da graxa do carneiro Porque para quem não sabe, a pomada tradicional que a gente sempre usou desde antigamente Ela é feita da lanolina, que é a graxa do carneiro É o sebo do carneiro Então, essa pergunta aqui, ela tem muito a ver Porque gordura de porco Eu sei que quase ninguém vai querer fazer isso Passar gordura de porco no rosto Porém, é um excelente emoliente Umectante E vai manter sua pele linda Por causa da afinidade Tá bom? Então eu achei legal responder Porque é uma pergunta muito curiosa Beijo no coração e até a próxima